Bahia Tussa, Governo do Estado, vou falar uma coisa pra vocês. Que presente vocês me deram. Em um momento tão importante também na minha vida, que é o momento da carreira solo, que é um recomeço. E vocês reconheceram que o preto aqui realmente tem essa capacidade de sair no carnaval de Salvador. E a maré da rua, e o barra, e o barra, e o barra, e o barra. Barco pesqueiro, também leva o ricoqueiro, que foi na paz e os acompanhe. Vem, 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 vem. E de aí o noite, bate a madrugação na casa, e é do noite.